Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saque e sarro Vou sarrar, vou sarrar, das novinha do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, das novinha do Tcherecão De beck na boca e copo na mão 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 Porra, porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado É desigido que o pai gosta É desigido que o pai gosta Pimbala-pumba, pimbala-pumba, pimbala-pumba Mexica a bunda no saco, vai até essa altura Pimbala-pumba, pimbala-pumba Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, das novinha do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, das novinha do Tcherecão Porra, porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado É desigido que o pai gosta É desigido que o pai gosta Tago tiro na buceta dela Tago tiro na buceta dela Tago tiro na buceta dela É desigido que o pai gosta É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Pumbala pumba A gente com a bunda no saco Vai até essa altura Pumbala pumba É DJ DK, porra Pra mim você é o mais pica danado Tago tiro na buceta dela Tago tiro na buceta dela